O DETRAN encontra problemas na formação dos condutores goianos. É na prova prática, né Larissa? Conta pra gente quais são esses problemas. Bom dia pra você. Bom dia pra você, Manuela. Bom dia a todos que acompanham o Goiás no Ar. É isso mesmo. São aulas que às vezes são registradas, sobem para o sistema, mas que na verdade o aluno não fez essa aula prática. E por isso foi lançado a partir de hoje, está sendo lançado, e esse programa de monitoramento também de aulas práticas e teóricas também vão ser fiscalizadas também pelo DETRAN, através dessa central de monitoramento que é inédita no país. Ao meu lado está aqui o presidente do DETRAN Goiás, o Valdir Soares, e ele vai trazer mais informações a respeito disso. Como é que surgiu a necessidade de aumentar tanto as pessoas para poder fazer esse monitoramento e a criação desse sistema? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia Manuela, a todos que nos assistem. Na verdade, levantamento interno do nosso serviço de inteligência, nós tínhamos até então apenas um, assim que a gente assumiu a gestão, apenas um servidor que monitorava cerca de 8 mil aulas, praticamente impossível, e isso proporcionou, através desse mesmo funcionário, que fez um trabalho de inteligência, o levantamento de que aconteciam muitas fraudes. Essa fraude envolve desde o aluno, que não está presente na sala de aula, que não está presente, seja numa aula à distância, seja a prática, como vocês mostraram imagens, até em aulas de ônibus, com a colocação da fotografia. Fraude do instrutor, o instrutor fraudando o sistema, a autoescola fraudando, e até a empresa de telemetria validando essas aulas. Então, realmente, a gente acaba levantando por que o motorista goiano foi considerado há pouco tempo o pior motorista. Por quê? Porque ele não frequenta a aula e todo o sistema era fraudado. Então, fica muito evidente essas fraudes, temos todas as provas comprovadas, e isso pode levar. Primeiro, a gente vai notificar esse aluno, fazer um termo de ajuste de conduta. Num segundo momento, impedir que ele tire o CNH. Vamos também, da mesma forma, notificar o instrutor, a autoescola, que pode perder o credenciamento, e até a empresa de telemetria. E agradecer ao professor Hugo, ao doutor Odair, a toda a equipe, que fizeram esse trabalho de levantamento e apuração, para que a gente possa, a partir desse momento, entregar um sistema completo, com monitoramento de todas as aulas em tempo real, e com certeza vamos levantar muitas outras fraudes. Tá certo, presidente. E aí, eu vou pedir até para o Sérgio Máxima acompanhar aqui para a gente. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Essas imagens aqui, o Manoela e o pessoal de casa estão acompanhando, é de uma aula de para quem iria fazer ali a carteira para tirar, para poder dirigir um ônibus, né? Porém, a gente acompanha ali, ó, que foi feita a imagem, mas não tem ninguém. Ou seja, essa aula não aconteceu, mas subiu para o sistema, como se houvesse a pessoa ali aprendida, né? Feito essa aula prática, porém, não aconteceu. E também tem o monitoramento de todo o trajeto que é feito por essas pessoas durante essa aula, né? Tudo isso é monitorado e como o presidente aqui do Detran Goiás falou, Valdir Soares, a respeito do aumento de pessoas que vão ajudar nesse monitoramento. Antigamente era só um servidor e hoje a gente conta aí com mais de 7, 8 pessoas aqui na sala, aqui de monitoramento do Detran Goiás, que vai fazer agora, a partir de agora, esse monitoramento diário de 8 mil aulas na média aí, diária do Detran. E isso vai evitar que aconteçam outras fraudes, né? Como a gente tem acompanhado com o serviço que tem sido feito a partir da gestão do Valdir. E é interessante, né, Valdir, porque é uma coisa que a gente nem imagina, né? Que a gente vem acompanhando essa questão da qualidade do trânsito, que é tudo pensado, a questão da educação no trânsito, da conscientização, e até mesmo os acidentes, que tudo isso pode ser o resultado dessa má formação do condutor. Isso, sem dúvida nenhuma. A má formação, eu diria nem má formação, a não formação do aluno, e ele vai direto para dentro do carro, proporciona a quantidade de acidentes, de pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas de veículos. Isso reflete, seja nas vias urbanas ou nas rodovias. Imagine a qualidade do motorista que nós estamos colocando. Com esse diagnóstico que nós fizemos, nós conseguimos apontar, era algo que vocês da mídia apontaram, o caos do trânsito em Goiânia. Então, quando o motorista não dá seta, é porque ele não deu, não teve essa aula. Quando ele avança na faixa de pedestre e não sabe que aquela faixa é para o pedestre atravessar, ele comete uma conduta. Quando ele estaciona em local inadequado, você vai ver lá proibido parar e estacionar, e o motorista para o carro embaixo. É por quê? Porque ele não teve essas aulas, seja teóricas, seja práticas. Fraudou o sistema. Muito obrigada, presidente. Manoela, volto com você. Obrigada, Larissa. Obrigada, presidente, também pela participação, pelas informações ao vivo aqui pra gente.